Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, no vídeo de hoje estamos trazendo o beta fechado de Mirror's Edge Catalyst. Sim, é a intro e a demo do jogo, tem mais ou menos uma hora e meia aí de gameplay pra fazer, beleza? Eu gostei de trazer esse vídeo pra vocês, eu espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de avaliar, realmente é um conteúdo que eu tive que correr atrás de conseguir essa beta e eu espero que vocês curtam. Durante o vídeo vai ter esse textinho de beta aí no meio, isso aí quer dizer que o jogo foi registrado pra mim, que eu posso trazer esse conteúdo, tá bom? Todo mundo que trouxer conteúdo agora antecipado vai ter isso na tela, é uma regra da beta. A gente pode mostrar tudo, a gente pode fazer conteúdo à vontade, tem um modo livre nesse jogo sim, você pode explorar a cidade, fazer parkour por onde você quiser, do jeito que você quiser, do tempo que você quiser. Mano, sensacional. A gente vai zerar essa beta bem rapidinho porque ela é bem curtinha, a gente vai fazer alguns episódios bem longos, então senta aí tranquilão, ajeita o celular aí no ângulo bacana, o PC, coloca um fone bacana e curte a experiência. O áudio tá bem alto, eu acho que isso faz uma parte sensacional no jogo, sabe? E a gente vai ver agora que tempos estão pra mudar. Fica aí com as minhas calas. Fica aí com as minhas calas, agora! Fica aí com as minhas calas. Fica aí com as minhas calas, Dogen, mas não pode saber. Você me dá muito dinheiro, Fica aí, Fica aí. Eu espero que você entreguei a sua promessa. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? When you constantly thrive with those... I thought we'd keep you here forever, leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another three months. Laziness punish... It would be so easy. Personal freedom comes at a price. Come on, let's go. We got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é essa história que acabou de passar ali, que infelizmente não tem legendas em português. Me desculpem por isso. Beleza, mas... Então vamos lá. Bom, vermelho é sempre o caminho, né? E aí, maninho. Ah, ali tem um busão, ó. Aham, um busão de prisioneiros. Conhece esse jogo, amigos de antigas. Vambora. Eu quero ir embora, amigo. Me deixa ir embora. Beleza. Eu sou Icarus. Noah me enviou. Você pode ser qualquer um. Bem, você tem que me confiar. Aqui, peça isso. Eu não quero ir das ruas. Um B-Link? Mas... Mas... Põe-lo. Nós precisamos de você conectar e calibrar. Eu não sei se eu sou capaz de falar com você. Mas a gente tem um tal de Noah querendo conversar com a gente. Eu não lembro da história do New York's Edge 1. Mas é difícil, mas vamos aí. Eita porra. Esse é o menu, essa rush do jogo? Eita porra. Eita porra. É o meta, tá, pessoal? Só pra avisar. Vai ter uns bugs. Todo mundo que trabalha pra empresa tem aquela rush bizarra, né? Ele cortou pra gente. Ih, vambora. Já tem gente perseguindo porque a gente cortou um negocinho, o alarme tocou e eu preciso sair daqui. Opa, beleza. Já vi aqui, ó. Tem marquinhas de pé, ó. Aqui tem marquinhas de pé pra ser um Space gigante. Eu não ia errar. Beleza. Já mandamos a primeira fuga. Show, já. Fechadinha. Comandos de FPS. Interessante, interessante. Acho que eu segurei ali pra cair, né? Opa. Ih, rapaz. Kruger Zack Guardian. Ele é melee. Ele tem um bastão de arma. F pra bater, ok. Nossa, Gisele. Já começamos a boladíssimo já. Vambora. Eu quero tentar entender, mas é que tá muito radical. Ah tá, já somos um fugitivo. Ele falou porque a gente cortou o grid link, né? Oh, louco. Já lembrei dos comandinhos já de caminhar na parede. Equilíbrio. Opa. Pezinhos, 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 pezinhos. Esse jogo é muito sensacional, mano. Esse jogo é muito sensacional. É uma experiência muito foda. Boa. Quando eu seguro o espaço, eu pego tipo um embalo, tá ligado? No bagulho que eu tô pulando. Tem as marcações vermelhas, né? Se eu seguro espaço, eu pego uma espécie de embalo. Você viu, eu sugo no bagulho e dou um impulsão. Porra, eu pensei que ia cair agora, tiozão. Qualquer tutorial, né? Ah, corre tio. Nossa, quase perdi o... Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Não é aqui. Aqui, aqui, aqui. Nossa, errei o caminho horrores. Tem que segurar aqui, é realmente. Isso aqui é o soft landing. Quando você segura o ponto. Que isso? Apagamos. Beleza, vambora. Caraca, moleque! Disse que é parkour, rapaz. Ó o maluquinho aqui. Você viu que ele falou que o vermelho é tipo o meu bitlink, né? Aquele negocinho que ele me deu pra conectar. É por isso que a gente fica enxergando essa parada. Se eu apertar o alt, eu mando um pulso. Hum, isso aqui. Acho que eu posso desligar isso aqui. Mas vamos lá, vai. Errei, mano. Caraca, eu não vi que tinha que pegar o... Eu tava muito rápido, eu não vi que tinha que pegar o negocinho ali. Eu vou morrer algumas vezes, senhores. Porque eu tô jogando aqui de primeira, né? Não dei aquela treinadinha show. Mas se eu tomar um cuidado... Vamos torcer pra não morrer, né? Essas coisas, essas cagadas vão acontecer às vezes. Mas vamos lá. Tá. Ele já tá me ensinando que tem que apertar botãozinho. Essas coisas, né? Caralho, eu quase caí de novo. Vamos lá. Ó, primeira parede. Aê, agora foi. Rependo. Show. Too close. Muito perto, muito perto mesmo, véi. Tá, mano. Sério que eu caí de novo? Ah, tá. Mas aqui dá pra voltar. Beleza. Calma, calma, calma. Está prendeu. Eu tô jogando o mouse e o teclado. De uma vez eu joguei no controle, tá? Outra pegada, né? Beleza, consegui. Ok. Antes eu não morri, né? Run or fight. Amigão. Show. Só como horror. Agora aqui, ó. Cara, é muito difícil, mano. Pelo menos por enquanto, né? Até acostumar, caralho. Tá. Não deu. Ah, tinha que pegar aqui. Vocês viram? Aqui, ó. Beleza, vambora. Aqui, ó. Mais um. Não. Não vou conseguir alcançar ali. Vou ter que voltar. Pera aí. Caraca, mano. Tô errando muito, véi. Não é possível. Agora melhorou um pouco. Ok, vamos lá. Levantei. Paz. Não vou errar mais, hein, amigos. Ou vou. Não, era isso que eu não tinha que fazer. Ah, já consegui improvisar um caminho ali. Boa. Caninho. Que impulsão, né? Eu acho que eu ganhei isso. Caralho, esses canos não estão vermelhos, mano. Eu segurei espaço pro... Ah, esqueci de segurar o control. Gente, eu tô crescendo um idiota no parkour. Beleza. Beleza. Fiquei algum lugar aqui. Fiquei algum lugar aqui, mano. Quem é você, de qualquer forma? Quando você foi a cabal? Aby um ano atrás. Bem, eu cresciva com eles. Então, como você corta me um pouco de tempo... Você também foi caído e causou um monte de problema para Noah. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei o suficiente. E eu sei que eu sou mais rápida e mais 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 do que você. Fiquei, você ainda está em oriando? Eu estou aqui. É um pouco confiante com o novo cara e seu ego. Aparentemente, ele atualizou o meu sistema de lutas aqui no meu uplink, bitlink, como eles chamam. Ah, tá. Entendi. Clique agora é o ataque pesado. Tinha o ataque leve, né? Ah, que legal, que legal. Já saquei, já. Hum, beleza. Eles interagem com o cenário, vocês viram? Aqui, ó. Eu posso jogar um no outro, ó. Tá, beleza. Isso aqui, aparentemente, é um treino, né? Que ele me falou. Ah, imaginei. Imaginei, imaginei. Eu nem sei. Boa. Caraca, isso aqui é muito legal. Ó a rasteira. Bora. Nossa, que da hora, tiozão. Nossa, quase errei o caminho, mano. Ai, ai. Tomei dano de novo. Tenho que pegar o hábito de cair e segura no control, mano. Ai, ele caiu no negócio. Que legal, velho. Isso é muito legal. Beleza. Uh. Nossa. Caralho. Vamos dois pés no peito isso aqui, viado. Tá maluco. Tá, agora ele falou que vai ter inimigos de verdade, ok? Continue com o tutorial, tô pronto. Bora. Caralho, que da hora, mano? Vocês viram isso? Você pode fazer isso, Faith. Ai. Sim. Aqui vai. Ah, tá. Nossa, quase derramo, hein? Ah, voltei? Ah, idiota. Ah, tá. Agora foi. Beleza. Tinha que ter pegado um passinho pela parede ali que eu não tinha visto. Blow. Nossa, que louco isso, mano. Meu Deus do céu. Ah, ele errou o golpe, velho. Ele errou muito o golpe. Eu fiz certinho, mano. Esqueminha. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. O malucão desmaiando ali. Tive que virar pra ver o que ele ia fazer, né? Foda-se. Ih, deu ruim. Tá. Ah! 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 Unha! That's a negative control. No visual. She couldn't have survived that. Faith. Don't. No final speed. She's dead. Let the cleanup crew dig up the body. Eu tenho melhores coisas para fazer. Sim, ela pegou todos eles. Me envia um EMT enquanto você está lá. Eu estou terminando. Eu quase errei ali, mas tudo bem. Caralho, isso vira sombra, reagindo? Que da hora, velho. Que jogo lindo, meu Deus do céu. Bem, Barangalho, estamos aí na BETA, né, Diogo? Então, se vocês virem alguns bugs, algumas coisas assim, é normal. Mas, mano, aparentemente está lindo, hein? Nossa, olha esse jogo, parceiro! Que coisa linda! Merrors Edge, Catalyst. Sim, acabamos de terminar o modo tutorial. E vamos continuar, jovem. Então ainda deve estar o quê? Mais ou menos na metadinha aí do vídeo. Então fiquem tranquilos, vai ter mais conteúdo. Só para mostrar que lindo. Olha a música. Nossa, que sensacional, que sensacional. Você está explorando a cidade, Faith? Está explorando a cidade, Faith? Venha para casa. Ok, olha só. Rapaz, boa. Aqui já temos algo que vai ser bem divertido, né? Um escorregadorzão. Então só vamos, fi. Caralho, funquedão, viado. Vamos embora. Focus Shields. Free running by Focus Shields. W e não sei o quê. Shift para Start Running. Ah, ok. Engraçado que eu já estava fazendo isso, mas tudo bem. Tá, se eu correr muito, o meu Focus Shield aumenta. Caralho, velho, ela geme muito, parceiro. Cada pulinha... Uh! Uh! Making my way to the tower now. I'm gonna do a quick delivery. So I'll catch up with you later, Noah. Sounds good, Icarus. We still have a game to finish. Ai ai, quase me ferrei. Tem escaduzinho, mas eu solto! Hehehe. Não, não, não. 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 Bom, já temos trabalhos a fazer com mensageiros do parkour, né, velho? Em uma sociedade aí. Toda cagada. Vamos, amiga. Até perdi o gás aqui. Release completed. 750 pontos. Ok. Alguém falou comigo, né? Talk to Noah. Ih, tem historinha, vamos curtir já, vens. Ih, carai, tá droppando uns framezinha, hein? Segura aí, é da beca. Então, Noah. Qual é o beat? Eu ouvi que algum jogador saiu de chuva hoje. Eu ouvi que ela está com medo de correr. Eu também ouvi que ela está desculando. Será que ela está desculando? Talvez ela está desculando. Talvez ela está desculando enquanto ela estava de fora. Talvez... Eu estou desculando. Ah, eu estou desculando. Você olha older! Ah, escra você. Nice place you got here. Yeah. Mind if I stay a while? I was hoping you would. And about that run? Go talk to Birdman. He'll put you through your paces. New guy. Seems a bit uptight. Hey, Chris? Mm-hmm. He's a good kid. He runs better than anyone. Than anyone? Go talk to Birdman, and we'll see. All right, I'll be here. Um, Dogen sent me a greeting. Yeah. We'll deal with them in time. Now go. Astound me. Bom, pelo que a gente vê pelos diálogos, a Face fez alguma cagada. Tem um pacote pra mim. Vamos ver. Tá aqui. Olha só, rapaz. Olha aí, rapaz. Traje clássico. Que foda. Aparentemente, a Face fez alguma cagada e foi presa. Isso deu bastante problema pra eles. Preciso fazer um upgrade, tá falando aqui. bitmap in gear. Gear. Aqui. Bitmap. Unlock. Ok. Ok, já liberei, velho. Isso te ajuda a achar as missões disponíveis. Então, por exemplo, aqui. Cliquei com o botão direito. Ok. É isso. Vambora. Beleza, já tem a primeira missão. Então, como eu tava falando, aparentemente ela fez alguma cagada. Foi presa e tal. Eu oficialmente não lembro se isso chegou a acontecer no primeiro jogo. que a gente ficou preso por um ano, aprendemos a lição aí. Eu lembro que não tinha muito final, né? Que era muito rápido, sei lá. Beleza. E... Quem é você, amiga? Migs. Ah, tá. Tem um tal de Dogen aí que a gente tá com uma dívida. E não, pra piorar, né? Vocês viram que o bagulho tá todo cagado mesmo. Olha essa cidade. Que coisa mais bonita e mais... Complexa. Olha que legal. Puta, que da hora, né, Leck? Meu Deus. Alguém me mandou um... Mano, minha amiga tá fora da prisão e não veio me visitar. É o Nomad. Ah, eu lembro do Nomad, eu acho. Tá, eu tenho uma missão agora que chama Old Friends. Mas eu acho que eu vou fazer a missão do Birdman antes, porque eu quero resolver os problemas que eu tenho com o tal do Icarus. E o Icarus é um dos brothers que trabalha com o Noah também, né, que é da nossa organização. Mas a gente já não se deu muito bem com ele, a verdadeira de ter salvado a gente aí. Ele é meio egocêntrico. Enfim. Ué, não é aqui? Hum... Ah, aqui. Ai, ai. Eu tenho que acostumar com o apor do Control. Ah, não, mas eu entrei por aqui, ué. Ih, já comecei a me enrolar, já. Essa é a fita, já, mas... Tem a maquinha aqui, ó. Ele mandou vir por aqui. Deixa eu passar a caixa, ó. Beleza. Beleza. Talk to Birdman. O Homem-Pássaro tá por aqui. Onde que é? Ah, aqui, nessa portinha. Vamos trocar uma ideia com ele. Noah Jim veio pra conversar com o Birdman, um dos primeiros corredores da cidade, e um velho amigo. Supostamente, ele tem algumas... Algumas quedinhas por você. Ele tem alguns testes pra você, pra fazer com que você prove que consegue pular. Claro, vamos jogar aqui, porque deve ter... Cutscine agora. Easy, easy there. Leave my door alone. Patience never was your virtue, Faith. Thought you were taking a nap. Is that what old people do? Careful with that mouth, girl. I guess two years of peace and quiet is all I get. Yeah, I missed you too. Noah wanted me to test you. I told him I do no such thing. But I have a dash for you. Enough to test yourself. So that's good. I already fed you, Calliope. Get off of me. Damn rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Patience never was your virtue. True. That's why I can smell my own. Now I'm off with you. Show them other runners that you got your uses too. It's good to have you back, girl. Pois é, então vamos ter que provar o nosso nome para outros corredores. Essa é a nossa missão. Get and complete the dash. Bora. Caraca, não tinha como frear ali, não? Então, beleza. A gente tem um desafio. Tá, vamos embora então. A gente tem um tempo para concluir. Isso vai provar o nosso respeito. Ah, eu recebi no e-mail. Ah, eu recebi no meu e-mail que existe um esqueminha de disputa online, né? Ah, eu recebi no meu e-mail que existe um esqueminha de disputa online, né? Ah, eu recebi no meu e-mail que existe um esqueminha de disputa online, né? Errei? Não, acertei. Vamos embora. Então, tipo assim, é para você disputar com outros players, tá ligado? É para você colocar o seu tempo à prova. Isso é bem legal. Errei ao lado. Errei ao lado, né? Errei. Puta, que burro. Não era para fazer isso mesmo? Errei ao lado. Espera aí, então. Se eu segurar o R, eu volto do começo e aí eu tenho tempo para bater. Eu vou voltar porque eu acabei errando o lado e foi meio burrice. Mas vamos lá. Não vou ficar muito tempo preso nisso aqui não. A gente vai focar em realmente concluir a missão aí. Posso cair só, beleza? Por enquanto foi tranquilo. Passar por cima da grade aqui. Vamos fazer esse walk. Beleza. Será que eu consigo fazer assim, ó? Tá, ganhei um pouquinho de tempo com isso. Cada segundinho que eu ganhei eu acho que é uma vantagem, né, mano? Beleza. Sobe a escadinha. Ah, perdi uma estrelinha. Beleza. Já deu para concluir, a gente entendeu mais ou menos. Não necessariamente eu tenho que fazer o melhor tempo. Se eu soubesse antes aonde eu tinha que chegar, eu teria evitado algumas coisinhas. Ó, já tem algumas pessoas aí. Eu sou esse JPJ22. Não perguntem sobre o Sneak. E vambora. Beleza, eu vou tentar entender mais ou menos como é. Ah, eu tenho mais upgrades, né? Depois eu realmente acho que eu vou dar uma parada para ver. Eu gosto de movimento, cara. Eu gosto de uma parada que eu curto muito. Skill roll. Ó, isso aqui já vai me ajudar pra caramba, que é o rolamento quando você cai. Isso aqui amortece a queda. Eu fiz parkour uma época, viu? Entre as minhas loucuras. Quick turn. E o que mais a gente tem aqui? Coil. Coil é o que? Razor leg. Hum, legal. Aí eu posso... Ah, mas eu não tenho pontos, né? Não, não para isso. Ok? Preciso de 3 mil de experiência. Vai demorar um pouquinho, mas vamos fazer umas missõezinhas aí enquanto isso. Ai, caralho. Eita, nós. Tá, eu tenho mais missões, né? Messenger Girl ali, chama missões. Caraca, eu tenho muita missão secundária, broga, para fazer. Temos aqui, ó. Ó o Nomad aqui. E aí, Nomad? E aí, ela está, no sangue. E aí, eu tenho roupa, mesmo. Obrigado por achar eles. Como você ficou? Bem, você sabe, vivendo, sobreviveando. Eu te esqueci. Ah, meu Deus. Então, o que você precisa de ajuda? É o Outcast, em Greylands. Eles estão設izando um sistema de comparação para avisar sobre o caso de Greylands. Mas eles precisam de controle de equipos, que podem ser encontradas em all-com-relay boxes. Controle de equipos? Relay boxes. Ok. Por arremessar essas chips, você arremessar as coisas para all-com-relay, e ajudar o Outcast ao mesmo tempo. Você pode fazer isso? Claro. Você sabe eu. Sempre ajudando com as necessidades. Você pode jogar em diferente, mas eu sei por que você ficou louca. Sim, eu estava estúpida. Onde eu posso encontrar essas boxes? Não é longe daqui. Eu vou marcar elas para você. Ok. Me dá um pouquinho de agonia essas brincadeiras de empurrar em cima do prédio, sabe? Eu fico um pouco em choque. Mas enfim. Vambora então. Ele vai passar mais uma missãozinha aí para a gente. Acolher algumas caixas, bagunçar com as centrales de comunicação. Não, mas de que é que você ajude a sofrer coletando boxes all-com? Parece ser fácil, mas tome cuidado com as patrulhas all-sec. Vambora. Beleza. Tá, é por ali, ó. Eu já passei por aqui, hein, queridos. Ih, carai. Tá, é um protector. Ele tem um bastão de melee, né? Então, é um porradeiro. A e D mais um botãozinho. Combat shift. Avoid be hitting. Ok? Eu preciso, então, de alguma maneira, desviar dele, né? Tá, entendi. Eu vou tentar jogar ele... Ah, se eu apertar duas vezes, eu... Ué? Old friends, mission fail. Por quê? Ah, tá. Eu acho que eu não posso tretar aqui, né? Ai, ai. Ah, tá. Entendi. Vambora. Ah, tá aqui o meu objetivo. Ok. Steal the control ship. Beleza, deu pra entender. Mas a esqueminha da esquiva é com o botão direito do mouse. Legal. Excelente. Isso vai fazer uma diferença, eu te prometo. Por favor, você falou com o Dogen ainda? O rumo tem que você ganha um monte de script para o que você fez. Não ainda. Bem, eu tenho certeza que você pode fazer algo. E se não, eu venho com você quando você vai para o Exile. Nós vamos ganhar o Greylands. Ah, vacilei. Queria derrubar ele, mano. Não, não. Ué, não deu de novo. Ah, rodear. Puta, eu não tô entendendo por que que tá falhando. Não sei se eu tô devendo muito. Ah, tá. Eu preciso bater um no outro. Tá, não dá pra dar ataque leve nesse cara. Só ataquezão forte. Beleza, conseguimos bater em mais dois. Eu preciso fazer alguns desafios de porrada. Acho que vocês conseguiram perceber, aparece ali no cantinho. Eu não tô, tampouco, não está prestando atenção, certo? Partiu. Caralho, a esquiva é muito legal, mano. Não, errei. Eu queria jogar ele ali no negócio, ali, ó. Eita porra. Explodi a máscara do maluco com um chute, viado. Esse aqui agora não teve nenhum desafio, era só realmente sentar a porrada na fila da puta. Bom, mas nós temos um problema. Há um louco com um problema, não é muito longe de você. Escute. Hum. Não! Escala minhas prints de minhas degradas de novo! Eu fiz. Você era suposto de estar no caminho para o Food Dome, Epsilon, três dias atrás. Subdue-os. Nossa! Fake, noad, o que está acontecendo? K-Sec está acontecendo. Eu tive suficiente dessa coisa na prisão. Faith, não se envolvete. Mas eu te digo que isso está acontecendo sempre. Não é a sua luta. Sim, é. É. Você quer fugar essa bagaça? Ai, eu preciso de não fazer esse cara. Ajudei o amiguinho, mano. Caraca, foi dificinha, velho. Beleza. Tem que jogar em mais um pico, mano. Tem ali mais uma missãozinha, eu acho. Ah, é. Mais uma missãozinha. Galera, é o seguinte, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar. Como eu falei, foi difícil conseguir. Amanhã tem mais. A gente não vai demorar muito para terminar. Está tudo errado para subir. A gente não vai demorar muito para terminar aqui essa betinha, não. Eu espero que eu consiga terminar ela nos próximos, nesse final de semana ainda. Porque, mano, eu gosto muito desse joguete. Eu não consigo parar de jogar. Se tem esse exemplo, eu vou finalizar o vídeo, mas eu não estou conseguindo. Eu acho que vou fazer mais uma missãozinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Esse vídeo aqui está indo para enquanto eu estou em Brasília. Sim, eu fui prevendo para o videogame show lá em Brasília. Então, isso aqui é o fim da missão. Be like water. Você precisa entregar os control ships no dead drop por perto. Mas tem muitos guardas. Então, tente manter o seu focus shield alto até você chegar lá. Ok. Onde está o dead drop? Ok, onde está o dead drop? Eu ia encerrar esse vídeo, mas não é bom não. Tem alguns guardas por aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com eles. Mas vai ter um dead drop que eu preciso entregar os ships. É isso que é o meu foco agora. Use F para transversal attacks. Agora se vão ver... Opa. Beleza. Vamos aqui agora sim. Tá, já errei de novo. Eu precisava ter feito alguma coisa. Eu não sei o que é. Tá, eu acho que eu não preciso... Eu não posso parar a meta que realmente é fazer a missão em uma paulada só, né, jovens? Ai, que jogo gostoso. Eu gosto muito disso aqui, meu Deus do céu. Ok. Ah, saquei. Saquei, saquei, saquei. Se eu dou o ataque com o F, né? Que é o botão de ataque rápido. Que é o botão de ataque rápido. Eu não perco tempo. Entendi, entendi. Sacou? Eu tenho que não matar os caras. Eu tenho que ser rápido até o dead drop. E dar os ataques com o F. Ai. Deu merda. Puta, que da hora, tio. Cara, que louco isso. Meu Deus. Ai, esqueci de botar o botão da tela. Puta o tempo, mano. Fudeu. Tá, ainda preciso entregar esse pacote aqui, mas eu não vou ter tempo, não. Não vou conseguir. Saca, eu não queria falhar mais essa. Eu preciso voltar lá na base, porque aparentemente eu tenho uma missão decente agora, uma main mission pra fazer, né? Isso aqui foram algumas sidecrashzinhas. Ah, não era pra ter vindo aqui, cacete. Era pra ter passado por cima. Não consegui, não. Cheguei bem perto, mas não consegui, não. Eu teria que ter entregue esse negócio aí um pouco antes. Deu não, deu não, deu não, deu não. Ai, que saco. Mas vamos tentar de novo, vai, mano. Porque eu não gosto de entrar numa missão e abandonar. Não, mesmo ela sendo secundária, jovem. Então é bom que também eu vou finalizando esse vídeo. Aí a gente vai voltar no próximo. Vamos ter bastante foco nas missões principais do jogo, né? Vamos ter bastante foco da main questline. Beleza, peguei. Vamos embora. Tá, o rolamento é só apertar o control bem perto do chão. Tá, nem sempre precisa fazer o negócio. Vamos passar por aqui. Vamos lá, vambora. Beleza, consegui ainda pegar um kick ali. Eu acho que eu tô conseguindo melhor agora. Caraca, aquele salto ali é embaçado, mano. Vamos lá, tentar acertar isso aqui, ó. Não, não era pra ter feito isso. Eu não podia ter caído, jovens. Ai, meu Deus do céu. Não cheguei de novo, né? Não cheguei de novo por causa dessa queda, mano. Mas aquele salto ali é muito difícil, queridos. Ai, eu tava ali do ladinho. E agora, manos, pra fechar o vídeo, terminou. Essa aqui é a última missão. Se você tá aí, é porque você realmente quer criticar o detalhinho do jogo. Beleza, já consegui cair no rolamento mesmo correndo aqui por cima. Vamos tentar fazer esse salto muito bem. Não precisa de rolamento aqui, só vamos continuar reto, querido. Agora vamos pular aqui por fora. Pra ali talvez seja um quarto de caminho, mas eu não sei. Eu não estou querendo arriscar. Vamos por aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não! Não era! Talvez se eu fizesse só arroz com feijão aqui, eu ia conseguir bem mais fácil, né, mano? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. É aqui, ó. É aqui que é a parte mais decisiva do bagulho todo. Saquei, jovens! Acho que agora vai, hein? Ah, o joguinho trollou! Cheguei. Tá! Já estou ficando bolado. É isso aí, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar. Amanhã tem mais. Me rojade, eu espero, tá? Estou em Brasília, se amanhã não tiver depois de amanhã, eu tenho. Mas é nóis, mano. Muito obrigado. Um beijinho na bundinha de vocês, na nadiguinha, depiladinha, que está tocando ali. Parkour é vida. É nóis, mano. Até a próxima e valeu. Tchau. Tchau.